E depois de um velório com a presença de muitos admiradores no Sesc Pompeia, em São Paulo, foi cremado hoje em Itapecerica da Serra o corpo do sociólogo, filósofo e diretor do Sesc de São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Miranda morreu ontem, aos 80 anos, no hospital em que estava internado. Danilo Santos de Miranda esteve por 40 anos na direção do Serviço Social do Comércio de São Paulo. Em sua gestão, Miranda criou uma rede única no Brasil que alia áreas como cultura, educação, alimentação e esporte, dobrando o número de unidades. Além disso, a entidade se transformou em uma das maiores potências culturais do Brasil. E isso a cultura tem um papel imenso, imenso. Eu acho que a cultura pode nos ajudar muito nesse processo de restabelecimento dessa tessitura indispensável para que o país possa se desenvolver e crescer. Nas redes sociais, muitos artistas homenagearam o sociólogo. A ministra da Cultura, Margarete Menezes, afirmou que Danilo de Miranda reinventou a forma de fazer cultura no Brasil com o seu trabalho no Sesc São Paulo. O ator Paulo Betti disse que Miranda transformou o Sesc em um sistema exemplar com suas unidades, onde a arte, a recriação, o esporte, a alimentação e a cultura andam de mãos dadas. O cantor Neymato Grosso escreveu que a cultura brasileira perdeu a pessoa que mais se empenhou por ela. A cantora Daniela Mercury contou sobre o último encontro com Danilo de Miranda e que Os que propõem, os que têm ideias, os que estão ali na frente da câmera, estão no microfone, no palco, nas telas, sejam aqueles que estão por trás de tudo isso, são pessoas que trabalham, vivem, dependem exclusivamente desse trabalho. Então, temos que pensar seriamente em alguma coisa do ponto de vista do apoio efetivo que as instituições governamentais têm que pensar com relação a isso. Com o legado, que é um exemplo de amor pela cultura do Brasil, Danilo Santos de Miranda conseguiu, em todas as décadas, à frente do Sesc, o que para ele sempre foi uma das principais ações do ser humano, passar seu legado para todos à sua volta. A gente tem que tentar ser o mais coerente possível, colaborar com o avanço da sociedade e um avanço ético do melhor possível para todos. Participar da sociedade de maneira propositiva, com recursos pensados e aplicados de maneira correta. Então, nesse sentido, eu acho que a principal ação do ser humano tem a ver com essa coisa do receber e passar. Legado. Para quem? Para todo mundo à sua volta. Essa é a questão. É uma batalha permanente para fazer o melhor possível sempre. Onde o legado, a inspiração estão presentes a todo momento. Legado. Legado. Amém.